Com a palavra, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Antônio de Aguiar, patriota. Muito obrigado. E é com grande emoção que eu abro esse seminário, porque olhando aqui a plateia vejo colegas com quem eu trabalhei ao longo da minha carreira. Na verdade, meu primeiro posto no exterior foi Genebra, a nossa antiga missão junto ao GAT e, com emoção, vejo aqui sentado neste ambiente o embaixador Lacarte Muro, do Uruguai, que era embaixador do Uruguai junto ao GAT naquela época, quando eu comecei a trabalhar, na época, com o embaixador Jorge Maciel, depois Paulo Nogueira Batista. De modo que eu vejo aqui diferentes momentos de grande aprendizado, experiência, convivendo com especialistas que muito contribuíram para um trabalho coletivo que nos posiciona hoje nesse momento de celebração. Queria saudar a presença do ex-ministro, professor Celso Laffer, aqui nesta mesa, do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, companheiro em muitos assuntos, a senhora ministra Ellen Gracie, o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ari Pargendler, a senhora ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, o senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Rui Nogueira, agradecer as intervenções do subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros, embaixador Valdemar Carneiro Leão, embaixador junto ao OMC, Roberto Azevedo, os participantes do seminário, eu mencionei o embaixador Lacarte Muro, mas há muitos outros aqui com quem trabalhei, desde o membro do órgão de apelação, professor Liso Olavo Batista, Vera Torstensen, nossa companheira de muitas lutas em Genebra também, embaixador da Suíça, Willy Mayer, que participou de tantos painéis no OMC, enfim, não citarei todos, mas queria saudar a cada um dos participantes, aos membros do Corpo Diplomático e das agências especializadas aqui em Brasília e embaixadores, colegas diplomatas. Há exatos dez anos, o Itamaraty adotava a medida administrativa que habilitaria o Brasil a tornar-se importante ator do Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial de Comércios, OMC. A criação da Coordenação Geral de Contenciosos, CGC, precisamente no dia 10 de outubro de 2001, pode ser considerado um marco para a diplomacia comercial brasileira. O Seminário Internacional, que tenho prazer de inaugurar nesta oportunidade, foi organizado com o propósito de celebrar esta data e refletir sobre os desafios que se nos apresentam. Gostaria, inicialmente, de agradecer de forma muito especial a presença neste evento do professor Celso Larfer, em cuja gestão à frente do Itamaraty foi criada a CGC. Aliás, uma unidade que foi muito prestigiada pelo governo do presidente Lula e pelo chanceler Celso Amorim também. E hoje em dia, queremos até fortalecê-la e levá-la mais longe. Nas duas pontas do decanato que hoje celebramos, encontramos um mundo imerso em situações de crise. Há 10 anos, no momento mesmo em que a CGC era criada, a comunidade internacional enfrentava o impacto dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Transcorridos 10 anos, nos encontramos novamente sob o impacto de uma crise de alcance global desta feita natureza econômico-financeira. A crise econômico-financeira de 2008, seus efeitos prolongados, encontraram o Brasil preparado para enfrentá-los. Os sólidos fundamentos da nossa economia, aliados a um mercado consumidor robustecido pelo ingresso de milhões de brasileiros, em virtude de políticas socialmente inclusivas praticadas por sucessivos governos, serviram e continuam a servir de esteio para o Brasil no enfrentamento da crise. A crise, lamentavelmente, ainda não chegou ao seu fim. Ao contrário, instituições como a FMI, Banco Mundial, agências das Nações Unidas, entre muitas outras, alertam para os riscos concretos de que ela se prolongue no tempo e de que, em futuro próximo, tenhamos que enfrentar não apenas a desaceleração do crescimento econômico mundial, mas até mesmo a recessão com efeitos inevitáveis sobre as perspectivas de contínuo desenvolvimento. A fim de preservar as conquistas econômicas e sociais que alcançamos, o Brasil está atento para a evolução deste cenário. Precisamos continuar a explorar novas oportunidades comerciais, em especial nas nossas relações com os demais países em desenvolvimento, onde hoje se concentra o maior dinamismo da economia internacional. Digo isso sempre com a ressalva, obviamente, de que não negligenciamos as parcerias e os mercados desenvolvidos. Demonstração disso foi a recente viagem da presidenta Dilma Rousseff a Bruxelas para o encontro da Parceria Estratégica Brasil-União Europeia. O Itamaraty trabalha de forma criativa e com afinco para contribuir de forma efetiva a esse esforço coletivo, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior e outros órgãos do governo. O apoio do Brasil ao multilateralismo, de forma ampla, mas especificamente no campo econômico, é um traço inconteste da nossa ação diplomática. E, nos últimos quatro meses, o país teve a grande satisfação de ver dois ilustres brasileiros escolhidos para dirigir organizações internacionais de escala global. Me refiro, obviamente, ao professor José Graziano, na Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, e ao doutor Robério Silva, na Organização Internacional do Café, a OIC. A confiança que a comunidade internacional depositou nesses dois brasileiros, para além de seus indiscutíveis méritos pessoais e profissionais, reflete a preço pelos avanços do Brasil na esfera agrícola e por seu engajamento com o sistema multilateral em suas diversas expressões especializadas. Esse compromisso, que permanece inabalado, não nos impede de reconhecer, contudo, que a crise econômico-financeira, entre outros fatores, tem incidido negativamente sobre as perspectivas de êxito das negociações comerciais multilaterais em curso no âmbito da rodada de Doha da OMC. Da mesma forma, desafios têm sido impostos pela crise e a conclusão de negociações comerciais nos planos bi-regional e bilateral. Com esse pano de fundo, impõe-se ao Brasil fazer o melhor uso possível das disciplinas comerciais de que dispomos hoje, bem como das condições de acesso a mercado que já conquistamos até aqui. Para tanto, precisamos ser capazes de, em primeiro lugar, explorar, na mais ampla medida possível, as oportunidades que fomos capazes de identificar e também usar com proficiência os instrumentos que o sistema multilateral de comércio nos oferece para assegurar a prevalência de nossos direitos. No que tange às condições de acesso consolidadas pelo Brasil ao longo dos anos, faço referência especial ao mercado ampliado do Mercosul, destino privilegiado para as exportações de produtos manufaturados dos quatro sócios do agrupamento e ao mercado ampliado sul-americano, que vislumbramos no horizonte, na medida em que avança a convergência dos acordos comerciais firmados no âmbito da Alade. O mercado interno brasileiro e o mercado ampliado do Mercosul, ao qual se somará o futuro mercado ampliado sul-americano, constitui um patrimônio que merece ser cada vez mais valorizado. Utilizar de maneira eficiente os recursos humanos e materiais ao nosso alcance, constitui um passo essencial para a defesa dos interesses nacionais em meio à crise. Itamaraty dispõe de uma rede de 218 postos no exterior, entre embaixadas, missões, consulados. A grande maioria pode ser posta a serviço dos interesses comerciais brasileiros. Um número crescente de diplomatas brasileiros é hoje responsável, no exercício de suas funções regulares, pela promoção dos interesses comerciais do país. E por instrução minha, em coordenação com o secretário-geral, que é grande conhecedor da matéria, estamos reforçando esta importante vertente de nossa ação externa. Não nos esqueçamos neste particular que existe um contínuo entre a ação diplomática de caráter político e a de caráter econômico comercial. Para ilustrar essa realidade, basta lembrarmos o extraordinário crescimento dos fluxos de comércio, resultante da diversificação de parceiros comerciais brasileiros em direção a economias dinâmicas do mundo em desenvolvimento e resultado da abertura de embaixadas em grande número na África, no Oriente Médio, na Ásia Central e também de outras iniciativas plurilaterais, como foi a do IBAS, a ASPA, que associa a América do Sul ao mundo árabe, e a ASA, que associa a América do Sul à África, entre várias outras. A CGC cumprirá papel relevante nesse exercício, tanto na sua função de defesa do Brasil em montenciosos na OMC, como também, sempre que solicitado, na assessoria a outras áreas do Itamaraty e aos demais órgãos da estrutura governamental brasileira em questões afetas às disciplinas multilaterais de comércio. Para habilitar a CGC a melhor desempenhar suas atribuições, determinei que seja prontamente aumentada a lotação de diplomatas na unidade. Para apoiar a CGC na defesa dos interesses do Brasil em contenciosos na OMC, autorizei a abertura de procedimento de citatório em Washington, destinado a selecionar escritórios de advocacia que substituirá uma das duas bancas especializadas que hoje prestam serviços ao Brasil no exterior, cujo contrato expira no final do ano. A nova firma a ser contratada será uma associação entre o escritório brasileiro e um escritório internacional. Tenho a grata satisfação de referir minha assinatura na data de hoje, juntamente com o ministro Luiz Inácio Adams, do Protocolo de Intenções entre Itamaraty e a Advocacia-Geral da União, para o estabelecimento de parceria destinada a aprimorar, por meio de atividades de capacitação técnica, a colaboração prestada pela AGU, ao cumprimento pelo Ministério das Relações Exteriores, de suas responsabilidades na defesa dos interesses do Estado brasileiro no exterior. Em reconhecimento à relevância para o Brasil do sistema multilateral de comércios, inclusive de seu mecanismo de soluções e controvérsias, vamos incluir no currículo do curso de formação do Instituto Rio Branco a disciplina denominada OMC e contenciosos, A partir de agora, todos os diplomatas brasileiros terão, já no Instituto Rio Branco, treinamento para atuar em questões relacionadas às disciplinas multilaterais de comércio. Para contribuir também com a formação de quadros especializados em comércio internacional nos demais órgãos da estrutura governamental brasileira, bem como no setor privado, especial jovens advogados com atuação em bancas de advocacia nacionais, estamos explorando formas de ampliar e intensificar as oportunidades de treinamento hoje oferecidas pela missão do Brasil junto à OMC em Genebra, pela Embaixada do Brasil em Washington e pela própria CGC em Brasília. Estamos conscientes de que o trabalho da CGC será mais efetivo na medida em que criarmos mecanismos que facilitem os seus contatos com os operadores econômicos nacionais. E é com esse objetivo que estaremos viabilizando encontros regulares às áreas econômicas e de promoção comercial do Itamaraty, com lideranças empresariais brasileiras, do setor manufatureiro ou agronegócio, a fim de que sejam melhor mapeadas as dificuldades específicas que os diferentes setores porventura enfrentem em seu esforço exportador. Adicionalmente, vamos atualizar a página web da CGC para torná-la mais completa e acessível. Ainda com o propósito de identificar dificuldades que os exportadores brasileiros possam enfrentar na realização de seus negócios no exterior, elaboraremos estudos analíticos sobre barreiras comerciais ao produto nacional, tarefa atribuída à Embaixada de Diplomata Brasileira junto a nossos principais parceiros comerciais atuais e parceiros potencialmente interessantes. O resultado desse trabalho permitirá que os diplomatas brasileiros atuem de maneira mais informada em diferentes fóruns internacionais, bilaterais, regionais, multilaterais, na defesa de interesses comerciais brasileiros específicos. No que tange especificamente à China, constituímos uma força-tarefa no âmbito da Subsecretaria Geral de Assuntos Econômicos e Financeiros de Itamaraty, sob comando do embaixador Valdemar Carneiro Leão, e o objetivo dessa unidade especializada é monitorar o desenvolvimento das relações econômico-comerciais com o que é hoje o nosso principal parceiro comercial, bem como oferecer sugestões para ampliação em bases equitativas e de mútuo interesse para aquilo que nós temos chamado de para além da complementaridade. Foi esse o nome do evento empresarial que a presidenta Dilma Rousseff abriu em Pequim e que eu acho que sintetiza o esforço de diversificação de nossa pauta exportadora para a China e de melhor conteúdo desse comércio. Com a finalidade de reforçar a capacidade do Itamaraty na defesa de ampla gama de interesses comerciais, refiro minha assinatura também, nos próximos dias, com o doutor Márcio Porschman, presidente do IPEA, de um acordo de cooperação técnica IPEA-Itamaraty. O acordo estabelecerá bases para a cooperação na realização de estudos e pesquisas de interesse mútuo, com ênfase nas relações econômicas internacionais, e estou certo de que essa cooperação, fundada na expertise técnica acumulada de lado a lado ao longo dos anos, em muito contribuirá para a defesa de nossos interesses. Para assegurar que a diplomacia brasileira esteja apta a lidar com desafios impostos pelo comércio internacional de produtos agropecuários, realizaremos nova edição do chamado Programa de Imersão no Agronegócio Brasileiro, iniciativa conjunta do Itamaraty e do Ministério da Agricultura, que eu vejo hoje aqui representado do doutor Célio Porto, destinada a qualificar diplomatas para a promoção de produtos agropecuários brasileiros no exterior. Para participar do programa a ser implementado no final do corrente mês, serão chamados à Brasília os chefes dos setores agrícolas das embaixadas brasileiras em 25 países identificados como estratégicos e prioritários pelo agronegócio brasileiro. E, para além do objetivo de assegurar o pleno exercício dos direitos que lhe são reconhecidos pelas regras do sistema multilateral de comércio, o Brasil está ciente de que, em um cenário de crise econômica e diante das dificuldades em avançar nas negociações comerciais em curso, deverá envidar novos e criativos esforços com vistas a promover o produto brasileiro e, por essa via, expandir suas exportações para novos mercados. O Itamaraty está em condições de dar contribuição efetiva nesse sentido e, em consonância com a Estratégia Nacional das Exportações 2011-2014, iniciativa concebida em conjunto pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, identifiquei as seguintes medidas concretas a serem implementadas pelo Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, hoje, sob a direção do ministro Rubens Gama. E eu citarei aqui seis iniciativas específicas. A ampliação da participação anual do DPR em feiras setoriais e multissetoriais no exterior, de 130 foi o número de 2010 para 190 até 2015, bem como em feiras no Brasil, de 12 em 2010 para 25 nesse mesmo prazo. Outra iniciativa, elevação de 35 para 100 do número de estudos sobre investimentos e comércio e pesquisas de mercado contratados ou realizados anualmente pelo DPR. Terceira iniciativa, incremento em até 50% dos roadshows destinados a atrair investimentos para obras de infraestrutura, mega-eventos esportivos, economia verde e inovação. Quarta iniciativa, ampliação em 40% da base de importadores cadastrados na rede Brasil Global Net. Quinta, aumento do número de missões comerciais ao exterior, apoiadas pelo DPR, mediante parcerias com outras agências governamentais ou com entidades do setor privado. E sexta, expansão do número de setores de promoção comercial, os chamados SECONS, na rede de postos brasileira no exterior, passando, no prazo de quatro anos, de 100 unidades em 78 países para 134 unidades em 101 países. Ainda em linha com necessidade de promover a formação e a capacitação de quadros especializados na promoção de interesses comerciais brasileiros no exterior, ampliaremos em 50% o número de atividades de treinamento para os operadores do sistema de promoção comercial brasileiro. Implementaremos, já a partir do início de 2012, para todos os funcionários de SECONS, setor de promoção comercial em todo o mundo, curso de capacitação online em promoção comercial e investimentos, atualmente em fase final de ajustes. A implementação dos cursos online não excluirá a realização de treinamentos no Brasil, ocasião em que os diplomatas responsáveis pelas atividades de promoção comercial ter oportunidade de visitar fábricas, centros de pesquisa, manter encontros com diferentes associações empresariais, bancos, empresas e familiarizar-se com novos instrumentos de trabalho disponibilizados pelo DPR. Complementarmente, autorizei a realização de novos encontros regionais de chefes de setores de promoção comercial, oportunidade interessante para a troca de informações e experiências sobre as atividades regulares de promoção de produto brasileiro em áreas geográficas específicas. E após a realização de encontros muito bem-sucedidos, devo dizer, em Washington, Bruxelas, Xangai, deverá ser convocada para os dias 1 e 2 de novembro próximo um encontro na Embaixada do Brasil no Qatar, em Doha, ocasião em que os chefes de SECON do Oriente Médio e do Egito discutirão maneiras de promover exportações brasileiras para toda aquela região. Senhoras e senhores, o trabalho profissional desenvolvido pela CGC há 10 anos nos inspira a explorar de forma, a um só tempo, dinâmica e responsável, iniciativas que permitam ao Brasil preservar, em meio à crise econômica e financeira atual, os avanços socioeconômicos que alcançamos e olhar para novos horizontes. Confio na estrutura, capacidade e disposição do Itamaraty para associar-se a outras esferas governamentais, ao setor privado e à sociedade civil, em prol de uma presença internacional cada vez mais competitiva. E faço votos de que o Seminário Internacional que agora se inicia possa nos trazer ideias novas em benefício de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado.